Fala aí pessoal, vocês que acompanham meu canal no YouTube, está compartilhando mais um pouco aí da obra que a gente está fazendo aqui na fase de alvenaria e já estamos aí, graças a Deus, chegando ao ponto de laje. Quando a gente quer dizer ponto de laje, não quer exatamente estar com a laje batida, tem alguns clientes que confundem, a gente fala ponto de laje, já acha que está com a laje. Não, ponto de laje está com todo o cintamento da obra pronta e pronto para receber a laje, né? Isso aí é o ponto de laje que a gente fala aí no popular. Essa aqui para chegar ao ponto de laje só falta o cintamento, coisa que a gente vai estar providenciando aí hoje. É isso aí pessoal, mais um pouco aí do nosso trabalho e em breve aí mais vídeo aí no canal. Espero que vocês gostem aí, não esqueça aí de curtir, dar um like, se inscrever no canal, né? Continuar nos dando essa força, o canal continuar crescendo e que eu possa estar aí trazendo mais vídeo para vocês aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.